Amar falando com vós, agora o que eu lhe vou pedir é que façam o seu voto, tá bem? A sua missão. Eu quero que eu faça o meu voto na sala, eu não faço o meu voto aqui. Um cão daquele que é que me dispara, pode sair de lá, fico aqui nesse calor em suportar. Se eu faço o que eu voto lá na sala, aqui eu não faço voto nenhum. Isso é brincadeira. Não é isso, galera. Ele é que se mete comigo, eu é que fico aqui, tipo só o quê? Ela tem um álcool, um diametro dele. É lindo essa semana, vou lhe perder a cabeça e começar a se meter comigo.